Surpresa! Miquel Carreira e Laura Figueiredo anunciam a nossa família volta a crescer. Ponto e vírgula Laura Figueiredo e Miquel Carreira vão ser pais novamente. Laura Figueiredo e Miquel Carreira anunciaram. Esta terça-feira, dia 31 de janeiro, a chegada de mais um bebê à família. Os dois estão à espera do segundo filho em comum. Que vem fazer companhia à Beatriz, de 5 anos. Ponto e vírgula o nosso caminho a, nossa história e crescemos, juntos e o nosso amor tornou-se ainda maior com a nossa Beatriz. Este ano a nossa família volta a crescer, escreveu na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula a caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. Al, que novidade maravilhosa! Tão bom! Que Deus abençoe! A Bia está feliz e não é a única, hoje tenho a certeza que uma borboleta. Estás voaçar de tanta felicidade, são apenas alguns dos exemplos. Ponto e vírgula de recordar que o irmão, David Carreira recebeu nos braços o primeiro filho, fruto do relacionamento com Carolina Carvalho.